Edmar Borges de Araújo, de 47 anos, foi ouvido pela polícia e aqui não tem dúvidas. Ele é o homem que aparece nessas imagens. Durante a madrugada, o suspeito passa de bicicleta e joga uma carta na frente da casa do diretor adjunto da penitenciária de Uberaba. Depois retorna e atira pelo menos seis vezes. Os tiros atingirão o portão da casa e o carro estacionado na garagem. Ele é um homem de confiança e ele colocou a bicicleta em cima da caminhonete dele, foi para o local, próximo, desceu a bicicleta da caminhonete, montou nessa bicicleta já totalmente modificada as vestimentas, efetuou os disparos na casa do colega, voltou. Quando ele foi colocar a bicicleta dentro da caminhonete, ele viu que ele não tinha mais a chave, que ele havia perdido a chave e não poderia voltar no local porque poderia já ter polícia lá. Então, ele indicou essa versão, ele deu essa versão de que a caminhonete tinha sido roubada e na verdade não houve furto, não houve nada. Edmar é concursado e trabalhava há sete anos na penitenciária. A três assumiu a coordenação de segurança. Segundo a polícia, esse não é o primeiro atentado forjado por ele, que tinha a intenção de ocupar o cargo do colega, que é diretor adjunto na prisão. Bastante tempo ele vem tentando minar o comando da penitenciária através de pessoas que não estão em comum acordo com coisas que acontecem lá dentro, que seria as benesses dos presos, que a própria lei autoriza a fazer. Mas ele utilizava isso para poder insuflar alguns agentes penitenciários contra a direção da penitenciária. Na carta, ofensas e ameaças são feitas à direção do presídio. Edmar disse que recebeu a correspondência e resolveu deixá-la na casa do diretor adjunto. O coordenador de segurança disse também que agiu num momento de desespero para chamar atenção para casos como o da agente Vivian Cristina Medeiros, de 38 anos, morta em julho do ano passado, a caminho do trabalho. Desespero, tudo parado, eu achava que estava tudo parado. Foi um momento de loucura. Você está arrependido? Sim. O diretor da penitenciária afirmou que o caso serviu de exemplo para condutas adotadas na instituição. Nós estamos muito surpresos, porque se trata de um servidor, um coordenador de segurança da penitenciária, cuidava da área de segurança nossa, exercia uma carga de confiança na nossa administração aqui em Uberapa, trabalhava do meu lado. Nós nunca esperávamos que uma pessoa dessa estaria travestida de bandido e cometendo um crime tão grave como esse, como um atentado à vida de um outro diretor, do nosso lado da penitenciária.